Uma dupla foi presa suspeita de homicídios na zona centro-oeste de Manaus. Todos os crimes eram por envolvimento com o tráfico de drogas. Márcio Rodrigues e Ramon Almeida são suspeitos de cometer crimes no Alvorada e no bairro da Paz. A dupla era investigada desde 2013. Para a polícia, Márcio é quem tinha a maior participação nos assassinatos. Dos oito crimes que é acusado de ter cometido, o Márcio já tinha mandado de prisão de pelo menos quatro deles. O detalhe é que ele atuava com requintes de crueldade. Tem um crime que ele matou um cidadão com 20 tiros, tá certo? A maioria na cabeça, o fato que aconteceu lá na redenção no ano de 2014. Nós temos também uma morte que foi produzida mediante arma branca, golpe de faca, e também mais de 20 facadas no corpo do cidadão, fazendo com que ele fosse a óbito no local. Ramon dava o apoio em alguns crimes. Os dois vão responder por homicídio qualificado e formação de quadrilha. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Teatro Amazonas foi um dos vencedores do prêmio Traveler's Choice, um dos pontos turísticos mais bem avaliados do Brasil pelo site TripAdvisor, o mais importante site de viagens do mundo. Na mesma lista estão o Cristo Redentor do Rio de Janeiro e a Catedral Metropolitana de Brasília. O teatro fica aberto de segunda a sábado, das nove da manhã até as cinco da tarde. Hoje é o Dia Internacional das Prostitutas. Aqui em Manaus, uma associação tenta dar apoio à classe que, além do preconceito, sofre várias ameaças nas ruas. Medo, preconceito e a vontade de mudar de vida. Essa é a realidade de algumas mulheres que trabalham com a prostituição em Manaus. Na data em que é lembrado o Dia Internacional das Prostitutas, esta mulher completa 14 anos de profissão. Conhecida como Paula, ela contou como a falta de oportunidades fez com que ela começasse a procurar o mundo da prostituição. A minha vida antes de entrar aqui, eu era uma mulher de programa, assim, de dançar no strip, mostrar meu corpo ao público. Aquela merreca que não dá nada. Mas no final dá sim, porque no momento não é necessidade e serviu para nós. Já esta mulher, que possui quatro filhos, trabalha durante o dia como doméstica, mas é com o dinheiro que consegue nas ruas que sustenta a família. Sustentar meus filhos, né? Porque muita gente vem aqui para se prostituir mesmo. Meu trabalho é, tanto faz eu ganhar como não, eu vou me embora para casa, porque... Esse meu trabalho, quanto mais é um trabalho, eu não estou aqui. Nessa parte do centro da capital, as moças ficam concentradas nas ruas, em bares e até mesmo em boates. Além da profissão considerada de risco, os locais onde essas mulheres precisam trabalhar durante a noite não oferecem qualquer tipo de estrutura. Um perigo maior de contrair doenças. E para tentar ajudar essas profissionais, Kiana fundou há nove anos a Associação das Prostitutas e Ex-Prostitutas do Amazonas. A instituição, que está atrelada à rede brasileira da profissão, atua todos os dias em Manaus com trabalhos sociais. Precisamos mostrar para a sociedade que a mulher prostituta, ela é mulher igual com uma senhora casada, igual com uma advogada, com qualquer outro ser humano. Atualmente, a associação atende mais de mil mulheres. Ana conta que o trabalho é difícil. É uma classe muito vulnerável a tudo, né? A violência, a doenças, a... Todo tipo de violência é arriscado. Mas, infelizmente, eu que conheço a vida de algumas, aliás, de quase todas, eu sei que a dificuldade de muitas se prostituírem é a necessidade de não ter um bom emprego, não ter uma boa renda. A origem do Dia Internacional das Prostitutas está no protesto de 2 de junho de 1975, quando mais de 100 mulheres ocuparam a igreja de Saint-Myser, em Lyon, na França, em manifestação contra a repressão sofrida na época. Mesmo com a data sendo uma lembrança na história da prostituição, a vontade de mudar de vida é o maior desejo para essas mulheres. O plano que eu tenho é ter o meu próprio negócio, que é um restaurante que eu pretendo ter, não tem, e... batalhar para a gente vencer, né? A seguir, reforma do Terminal 2, aqui em Manaus, começa no próximo dia 13. E ainda, a situação da segunda cidade mais rica do Estado. Quari enfrenta problemas de infraestrutura, daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto